O policiamento foi reforçado na sede do Parlamento Grego. Neste domingo, os deputados vão discutir e decidir se aprovam mais medidas de austeridade fiscal. Em Atenas, pelo segundo dia consecutivo, cerca de 3.500 manifestantes se concentraram ao meio-dia na Praça Central Sintagma. Em Pessalônica, a grande cidade do norte, 4 mil pessoas compareceram ao protesto. O novo programa para reduzir gastos, cujo conteúdo exato ainda não se conhece, deve incluir uma redução do salário mínimo em 22%, a demissão de 15 mil funcionários públicos e cortes de aposentadorias.